Meus amigos, dê uma olhada na joinha que eu apresento hoje aqui. É um prêmio S1.5 a gasolina em 1991 e ó, o dono merece um prêmio. Piadinha infame, né? Porque conseguiu conservar o carro, o carro ainda tem interior original de fábrica e recebeu aí alguns acessórios das versões mais completas, né? Como a roda do modelo MPI e também a lanterna traseira FUME da versão CSL, tá? Mas ó, metalúrgica Carto, perdão, Arteb, Fiat, tudo no padrão correto. O carro se encontra aqui em Minas Gerais, já é placa preta nova. Então, se você comprar, a gente faz a validação e você mantém a placa mesmo estando em outro estado, ok? Um carro bem interessante, principalmente se você estiver começando no antigo mobilismo. Já que vai pegar um carro com poucas coisas para serem feitas. Na verdade, mecânica não tem que fazer nada, né? Quando a gente fala poucas coisas, é no sentido de acabamento, de manutenções, né? Se você reparar aí, o interior é de fábrica. Então, se você está começando no antigo mobilismo, vai aí uma excelente oportunidade. Como eu disse, as rodas são Fiat, com os pneus em muito bom estado, farol CBE, piscas no padrão correto. Os para-choques são originais Fiat, com selinho Fiat, que é algo bem difícil de se encontrar. E é um carro bem liso, bem alinhado e com bom acabamento de pintura. Pouquíssimos detalhes na pintura do veículo. Pneusada toda boa. E um carro que pode ser usado, inclusive, no dia a dia. Já que, recentemente, foi feita a revisão de carburação, vela, óleos, filtros. Então, é pegar e usufruir. 319-8836-9733. Esse é o meu telefone. Qualquer dúvida, pode me chamar. Envio também esse material aqui com as fotos e vídeos pelo WhatsApp. Ou acesse o gustavobrasil.com.br, onde você tem acesso a todas essas imagens. Também uma descrição por escrito do veículo. Como eu disse, está aqui em Belo Horizonte. Precisamente está em Betinho o carro. Mas a gente despacha para qualquer lugar do Brasil. E se quiser ir rodando com ele, vai rodando para qualquer lugar sem o menor problema, tá? Olha aí, ó. Tabeliê em bom estado. Painel original. 190 mil quilômetros originais. Tem pequenos desgastos aí do material dos bancos natural aí do uso. Qualquer dúvida é só me chamar. Acessem o site. Um abraço. E nos vemos por aí. Gustavobrasil.com.br. Valeu!